Oi, eu sou Diniz Vieira e seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu te convido a fazer junto comigo esta oração quântica da gratidão. Esta é uma oração para ser feita de manhã, assim que você acorda, como forma de impulsionar os sentimentos positivos em sua mente. E você sabe que quando nos sentimos bem e ativamos pensamentos de êxito, muitas coisas boas tendem a nos rodear, conforme ensina a lei da atração. Faça o teste e comece a fazer esta oração pela manhã para gratidão e eu tenho certeza que a sua vida jamais será a mesma. Vamos lá! Gratidão, Deus. Gratidão, Universo. Obrigado por este dia. Obrigado por esta oportunidade de recomeçar. Obrigado por me permitir escrever uma nova história. Eu aprecio por estar aqui. Eu aprecio a vida que tenho. Eu aprecio toda a felicidade que está se aproximando hoje. Eu sou grato por tudo o que já vivi na minha vida. Tudo o que eu vivi, seja bom ou ruim, me serviu de aprendizado. Gratidão por tanta sabedoria. Gratidão pelo incrível potencial que o futuro reserva. Eu te agradeço, Deus, pelo momento presente. Eu te agradeço, Deus, por estar aqui neste momento. Gratidão pela incrível variedade de pessoas em minha vida. Gratidão pelas oportunidades infinitas que se abrem para mim todos os dias. Eu agradeço pela abundância que eu atraio. Eu agradeço pela prosperidade que eu atraio. Eu sou grato pelas muitas riquezas que fluem para mim. Eu realmente aprecio a presença do amor em minha vida. Gratidão por toda a gama de emoções que eu posso sentir. Eu aprecio a saúde perfeita do meu corpo e da minha mente. Eu te agradeço pelas coisas que me fazem sentir bem. Eu aprecio muito todas as coisas que me trazem alegria. Eu agradeço a cada novo amanhecer. Gratidão por me inspirar a viver a vida ao máximo. Eu te agradeço por tudo que tenho. Obrigado por me fazer feliz. Obrigado por me conduzir à felicidade. Obrigado por me mostrar a verdade. Obrigado, obrigado, obrigado. Gratidão, Deus. Gratidão, universo, por essa manhã. Gratidão por todas as coisas boas que eu tenho em minha vida. Eu agradeço pela família abençoada. Eu agradeço por meus amigos. Eu agradeço por meus vizinhos e colegas de trabalho. Obrigado por todas as pessoas com quem eu interajo ao longo do dia. Obrigado por todas as coisas boas que eu tenho em minha vida. Obrigado por me manter a vida. Obrigado por colocar apenas pessoas positivas no meu caminho. Obrigado porque eu tenho um lugar para morar. Obrigado pelas pessoas que me inspiram. Eu sou tão feliz e grato pela natureza, pelo ar, pela chuva Eu agradeço pelo fogo, pelo vento, pela água, pelas árvores, pelas plantas, pelas belezas naturais Eu agradeço pelos animais, pelo planeta, por essa existência Gratidão pela luz do sol que preenche a minha vida todos os dias Eu aprecio o mistério do universo E eu aprecio toda a sua criação Gratidão, Deus Gratidão, universo Gratidão pelas coisas grandes e pequenas na minha vida Gratidão por tornar os meus desejos em realidade Gratidão por me mostrar que a lei da atração existe Gratidão por me mostrar formas eficazes de manifestar os meus sonhos Eu sou grato pela beleza que me rodeia Obrigado pela capacidade de pensar e criar uma vida melhor para mim todos os dias Eu sou extremamente feliz por minha capacidade de estar ciente dos pensamentos que me servem E daqueles que não me servem Eu agradeço pela minha voz interior que me conduz ao caminho certo Eu agradeço pelo otimismo e pelas decisões inteligentes que tomo Eu te agradeço por viver uma vida com propósito Gratidão por meu crescimento pessoal todos os dias Eu agradeço por quem eu sou E por ter a oportunidade de viver uma vida mais feliz Eu dou as boas-vindas à plenitude na minha vida Que assim se cumpra Amém Eu vou revelar um pou Princess ого do Senhor Sor 엄마 O Unido O Unido Eu quero ouvir o esc Paulo Eu agradeço pela minha vida E por ter que ver Eu viim Eu E eu 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 Eu